De imediato, montando o estabelecimento, foi possível debelar um incêndio. No local não houve vítima derivada do incêndio, né? Aparentemente, de acordo com informações do proprietário, ele estava fazendo manutenção no veículo e foi subitamente surpreendido por chamas no veículo. Tentou conter a chama com o extintor, todavia não conseguiu extinguir que o incêndio veio a consumir muito rápido. Sendo assim, a gente, com o auxílio do caminhão, do estabelecimento, a gente conseguiu, gastando cerca de milho de águas, debelar um incêndio ao acaular.